Bom dia, tudo bem? Hoje nós temos uma missão que é trazer o boi pavão de volta pro gado de leite, porque tem umas vacas aqui no cio e o campeão não quer ficar aqui mais, então nós temos que buscar o pavãozinho. Vamos aproveitar pra mandar as vacas que estão neste pasto aqui, que desmamaram Barrosa, Xalana, Verroxa, Espanhola e companhia, mandar pro pasto lá de cima, porque o pasto lá tá bom, absurdo. E aqui vamos deixar só a carinhosa e a fada, porque elas precisam de maior cuidado, porque estão debilitadas, viu? Vamos comigo? Separei a carinhosa com o carinhoso e a alvorada e a netinha pra mandar eles pro pasto. Né, carinhosa? A carinhosa não tá dando leite, ela precisa descansar. Vamos aqui que o gato tá chegando. Minha filha aqui. Vai! Vai! Minha iguela! Ô, xerifão bonito! O Renato é bravo, olha. Credo. Ei, fantasia que é brava também. Misericórdia. Ei, campeão! Bora, pavão! Cuida, moçada. Nossa, a neguinha tá pocada de curta. Vamos. Faltando a Rebeca, né? Tá no cochete? Bora, viola. Trouxe esse gado aqui tudo só pra tirar o pavão. Quieta. Sai pra lá. Vem, carinhosa. Vai pra lá. Vem a pipa, vai. Pavãozinho, vamos. Vem a pipa. Pavão. Sai, tampinha! Vamos, pavão. Vamos, pavão. Pavão voltou pras vacas de leite porque o campeão não quer parar aqui. O pavão, pelo menos, é mais obediente. Não pula cerca, né, pavão? Tem um anuncio aí, pavão. Laranjinha. Vai lá caçar ela. Agora o senhor e meu pai vão buscar essas vacas aqui. Mas mandar elas lá pra cima porque o capim lá tá bom. E ela já desmamou mesmo. É só mandar elas embora. Vem! Será cura? Será cura? Ô pratinho aqui, encranqueira. Misericórdia. Vem, pratinho! Olha o sol, tá? O céu. Zulim, zulim, zulim. Será cura? Parece que ela tá desconfiada que ela vai lá pra cima. Vem, vem. Tarde. Você tá boa, Xalana? Você vai lá pra cima, viu? Vem, Barrosa. Vem. Barrosa, já secou. Olha, Barrosa secou até o leite já. Tem nem ubre mais. Já já não aguenta uma polonesa. Tarde, espanhola. Espanhola também já murchou o peito. Você nunca que pare, né, Lamparina? Deus me livre. O bezerro tá mamando nela. Pratinha tem que desmamar, mas não quer largar o bezerro. Vem. Vem, Estrelinha. Estrelinha tá gorda, olha. Que trem bonita. Você é linda demais, Estrelinha? Já murchou também. Fadona, eu não sei se tá enchendo ou se tá... Misericórdia, que trem feio. Crepe. Vem. Gordadinha precisa desmamar. Uruana secou o peito já. Graças a Deus. Vixe, quem que vem nessa toada? Saracura. Já murchou também, ó. Véa roxa. Já tirou o peito. Murchou também o peito. Vem. Vem, Bratinho, safado. Catarina. Ô, Catarina, tá. Já murchou também. Graças a Deus. Ô, Campeão, você não quer ficar aqui, então você vai... Nossa, mas isso tá bonita, viu? Tá gorda, na seca, gorda desse tanto. Essa cinderela aqui não vai parir mais, não. Ô, baronesa, quieta. Olha. Vem, Bratinho. Bora. Bora, bora, bora. Bora. Senhor? Ah, não para aqui, né? Vamos, Pipinha. Vamos. Meia-norte. Ó, meia-noite. Seu berne tá acabando, hein? Graças a Deus. Vamos, Marina. Acorda. Bora, Marina. Vamos. Bora, bora, bora. Vamos, Marina. Ó, você já tá preenha, rapazinho. Vamos. Vamos. Bora, 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 bora. Bora, Marina. Acorda. Bora. Bora, Marina. Mas não anda, não. Bora, Marina. Vamos. Bora, Marina. Ó, netinho. Bora. Bora, bordado. Bora. Bora, Catarina. Bora. Bora, bordado. Bora. Bora, Pratinho. Bora, uruana. Vem ver a roxa. Vamos ver a roxa. Você vai lá pra cima, roxinha. Você já tá... Daqui uns meses você pára. Bora, bora, bora. Você tá contando quantas que eu... Nem sei. Você não vai não, Fábio. Vai, vai. Você não vai não, Fábio. Vem, nossa. Ai, Fábio. Agora já pronto a brigaiada. Vamos, Barroso. Vamos. Vamos. Catarina. Bora. Falta só a chalã, né? Vamos. Vamos. Eu nem contei quantas que vai lá pra cima. Vamos. Vai, Fábio. Pra trás, Fábio. Você não pode não. Quando você cai lá, você morre. Você já tá feio demais. Meu, meu, meu. Netinho, você vai lá pra cima. Cuidado com a onça, viu? Pratinho, nojenta. Vem, Netinho. Netinho. Vem, Netinho. Vai, Pratinho. Prontinho. Depois vamos levar o gado lá no pasto. Essa tá bonita, viu? O pasto tá muito bom lá em cima. Oi, Catarina. Ô, Catarina, que é ruim pra tocar. Vai, Catarina. Vai, Catarina. Acho que não. Vamos. Essa zaca aprontam abrigalhada. Ai, se ele não gosta de gerson, então toca, velho. Ele que gosta. Vamos. Bora, campeão. Olha, medir força lá, velho roxo. Aguenta nada. Já tá mais velho do que pé de serra. E caçando, brincaçando com a cidereia, que é novinha. Vamos. 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 Olha, velho roxo. Vai, Catarina. Vai, Catarina. Separa, Catarina. Vai. Bora, Catarina. Vai, você não gosta de gerson. Sofra. Ostrem lerdo. Vamos. Pegou o curso agora. Agora vai. Ai, meu Deus. Lindo do céu. Poeirão, casar pronta. Que que é isso? Pra que essa abrigalhada, gente? Eu recebo muitos comentários de gente que tem dúvida. Por que que nós não temos um boi leiteiro com as vacas de leite? Já que nós tiramos leite. Eu vou responder. Primeiro, que nós não temos estrutura pra, por enquanto, pra cuidar de bezerra de leite. Porque o trem é miligroso. Gente, se você descuidar um tiquinho, o bezerra morre. Porque esse é frágil, viu? E outra, nós vendemos bezerros. Então, assim, não compensa ter macho muito puro. Porque não tem valor aqui na minha região. Então, nós preferimos ter um gado mais anelorado. E se a gente precisar de vaca de leite, a gente compra. É um bom negócio? Não, mas é o que temos por enquanto. Porque teremos mudanças. E eu espero que todos vocês acompanhem essas mudanças aqui no canal do Samuel Goianizo. Nós teremos uma guinada de 180 graus. E no vídeo de quarta-feira, eu vou mostrar pra vocês quantos litros de leite as nossas vacas estão dando. Será que compensa tirar esse tantinho de leite com esse tanto de vaca? Nós vamos descobrir no vídeo de quarta-feira. Tchau, obrigado!